Tô aqui simplesmente ouvindo a conversa O que que tá acontecendo? Coisa legal, coisa bacana E aí Gordô, tudo bem aí? E aí Barês, o que foi Barês? O que que os caras falam aí do jogo aí Barês? Tô triste, jogamos muito rápido Alguns caras aí que pensam que sabem jogar Mas só alguém que perde a bola, o que que adianta? É, isso daí faz parte né Barês? E aí Maninho, fala aí Maninho Tô testando o reflexo dele, tá bem pra caramba Vamos ver como é que tá aí Tô nem com ele, meu garoto E aí Giorgio, olha aí sobre o jogo Fala aí sobre o jogo, olha aí Giorgio Giorgio, toma aí Toma aí que eu vou mandar pra Priscila Toma aí que eu vou mandar pra Priscila O Lima, o Lima tem uma moeda O Lima tem uma moeda E escolheu pro Desce Ele falou assim, eu sou cara O Desce pegou e entrou Ele escolheu o time dele Viu? Cedeu Viu que eu tô muito no olho Cedeu Aí que não deve dar o pé com o pão Que é o greco, esse greco é o pé com o pão João, qual foi o gol? Ele foi na feira, o gol aí foi Aí foi ferro, tomou o pé, acertou Tá bom, e aí? E você? Chegou agora O que que você tá fazendo? O que que você viu? Eu sou o Lima Você não me falou Eu sou o Lima Você é o quê? Eu sou o Lima Você é o Olheiro? Você tá jogando no Vasquinho No Futebol das Guardas É isso daí É isso daí O que que você viu, Geninho? O Geninho tomou um calmante O que que você tomou, Geninho? E depois? Você tomou o quê? Você tomou uma cerveja? Aí você tomou uma cerveja? Alô, Geninho Tá bom pra caramba É isso daí Alô, goleirão Jogou pra caramba Agora nós vamos conversar Isso daí É festa do branco O branco ganha líder O branco é líder E aí? O que você acha disso daí Do branco ser líder? É, o branco tá mudando o título do ano passado do azul, né? Você acha que o branco vai ser campeão? Branquinho, branquinho O branquinho tá com grande chance Tá bom Os caras tão fazendo o quê? O que você acha? Um complô Você viu o jogo? Você assistiu o jogo? Eu gostei muito do gol do pescoço hoje Bolado Puta Só que foi contra Ele, quem é ele? Ele disse que foi do Milton Mas o gol do que foi dele Daqui de fora Apareceu o gol do pescoço Tá bom O pescoço é o pescoço O árbitro é no todo do pescoço Então é dele Tá bom É isso daí Falou Falou, gordão Até mais Beijo Vamos voltar daqui a pouco E até mais Tchau Tchau